Música Oi gente, tudo bem? Estou um pouco nervoso Estou vendo o quadro aqui E hoje quem vai filmar sou eu Eu sou o diretor do curta hoje Eu já fui roteirista, mas aí falei com a produtora Convenci ela, vou ser diretor também Eu estou afim mesmo, eu gosto de ser direção Quero mesmo em dirigir Eu sou balconista, mas não é para sempre não Quero ser diretor que nem o Tarantino Então dá licença que eu vou ter que limpar a lente aí Dar uns últimos retoques Para a gente começar O curta Vamos lá, está tudo certo Vamos lá, o monitor, Cavie traz o monitor Por favor, obrigado Gente, o boom está vazando Tira o boom da rua Está vazando, isso Está tudo certo, foco Mexendo o foco Está tudo bem? Estão vendo? Está ouvindo bem? Deixa eu ver o som Está tranquilo, maravilha Então vamos lá, vamos começar Luz Câmera O ator sou eu, né? Peraí, olha o figurino Ação! Essa obra está foda, não é só o Tarantino para me salvar Olha isso aqui Olha que maravilha Cães de alugueses Olha só Uma obra-prima Bom dia Bom dia Desculpa a obra aí, viu Não, tranquilo Reconhece? Rapaz, que isso Kill Bill, cara Olha aqui, olha Só para falar que eu não estou brincando Que isso? Só um monástico pelo Quentin Tarantino, cara Você não está entendendo Hoje faz cinco anos do primeiro dia de filmagem do Kill Bill Eu gosto muito do Kill Bill O dois mais ou menos Eu acho que não precisava Agora o um é muito bom, cara O dois é maravilhoso Parceiros do crime Eu acho o roteiro meio fraco Você não acha, não? Não, não O Pulp Fiction É meio estranho o filme Porque ele comenta Pulp Fiction é estranho, meu amigo Eu acho meio estranho Não, o Jack Brown Não bota aqui na prateleira, não Senão o pessoal não acaba alugando o que o filme Você está maluco, cara Jack Brown é genial, cara Que isso? DVD pirata? Não é pirata, não Não vendo pirata aqui, não Isso daqui eu trouxe lá dos Estados Unidos Trouxe lá dos Estados Unidos Assim, em primeira mão Você não quer ver, não? Não, não, obrigado Do Tarantino, cara O Tarantino é um gênio, cara Eu gosto mesmo do Kill Bill Os outros filmes do Tarantino Desculpa Você está maluco Mas eu acho menos aqui Você não vai falar mal do Tarantino aqui Eu vou te dar uma aula de Tarantino agora Presta atenção Tarantino começou como balconista, cara Tarantino começou porque nem eu Como balconista, entendeu? Aí ele foi vendo as coisas E ia vendo os filmes Ia vendo, assistindo os filmes Todas as referências dele Foram no trabalho dele como balconista Você viu aquele curta-metragem? Qual curta-metragem? Que o Celto Melo faz? Claro Claro que eu vi Celto Melo com o Seu Jorge Chamou o Tarantino's Mind Isso E qual a história que conta? Conta a história Ué, o Celto Melo Tentando convencer o Seu Jorge Na verdade O Tarantino não fez vários filmes Ele fez um filme grande Porque todos os filmes Têm referência do filme anterior Então é um filme grande Picotado em vários filmes O cara é genial Eu acredito totalmente nessa É por isso mesmo que eu não gosto muito do Tarantino Porque como ele só fez um roteiro E sinceramente Eu acho que Não sei Você acha que o negócio se repete? E eu acho que a assessora de imprensa dele É muito boa Porque é muita mídia É muita mídia Mas olha Não funciona Eu acho meio fraco Cara, o Tarantino Ele nem veio no Festival do Rio Ele nem veio prestigiar o nosso trabalho Mas eu não vi Eu só pergunto o que eu vi Esse aqui eu acho meio fraco Eu não vinha na porra do Festival do Rio Que festival do Rio Eu tenho mais coisa que fazer Sinceramente Peraí O cara era balconista Todas as referências dele Estavam aqui Olha só que coisa genial Você tem ali Tem coisa trash ali Ali você tem a parada de série Das séries e tal Aqui atrás coisa de Kung Fu Aqui Inclusive aqui tem três filmes Aqui ó Tudo referência ao Tarantino Desouro Verde Play Opera Jones Black Bell Jones Olha Tarantino bebeu de tudo isso Cara É maravilhoso Eu sou cinéfilo E sinceramente Eu acho o Tarantino Desculpa Mas eu acho ele Acho merda Eu acho o Tarantino Aqui perto de mim Você não vai falar que o Tarantino é um merda Você não vai falar que o Tarantino é um merda Porque o Tarantino é um merda O Tarantino Eu sou louco pelo Tarantino Eu sou cliente Eu posso falar o que eu quiser Pra mim o Tarantino é um merda Que isso? Da casa do caralho Você vai falar o que você quiser Lá nas tuas merdas Que isso? Que isso? O Tarantino mal aqui Vai embora Vai embora Vai embora Sinceramente Falar mal do Tarantino Falar mal do Tarantino pra mim Pô Tarantino Tarantino começou Balconista Entendeu? Depois foi virar diretor O cara é ator Diretor O cara faz roteiro Entendeu? Inclusive agora O último filme dele Ele também fez direção de fotografia O cara é maravilhoso Eu tô seguindo o espaço dele Comecei com o balconista Agora já tô escrevendo Várias coisas e tal Inclusive esse culto aqui Que ele tá fazendo aqui Foi escrito por mim Queria deixar claro isso Não vai aparecer nos créditos Como o Tarantino Também não apareceu No Assassino de Provenatureza Porque ele brigou com o produtor Então eu vou brigar com o produtor Eu faço questão Pra fazer tudo direitinho Vou brigar com o produtor Entendeu? E é isso aí Não vou aparecer no crédito Entendeu? No meu grande filme Quero ser coente de Tarantino Enfim